Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver do programa de hoje a 21ª edição da FESPEN. A festa do peixe marcou 56 anos de Mariano Moro. E na área da segurança pública, um carro de Erechim foi apreendido com contrabando vindo da Argentina em Santa Catarina. E suspeitos de envolvimento a roubo a carro forte são presos em mega operação da Polícia Civil em Getúlio Vargas. Entre outros destaques, nós vamos mostrar para você que um caminhão tombou sobre uma ponte no interior de Barracão na noite de ontem. E claro, vamos falar do esporte. O Grêmio venceu Glória de Vacaria e é campeão da Recopa. E o Inter garantiu a classificação para a próxima fase da Sul-Americana, vencendo e bonito o 9 de outubro. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim, do Altro, Guaia Gaúcho. Nós vamos dar uma olhada na janela do Bom Dia. Mais um dia de céu azul aqui na capital da amizade. E claro, um pouquinho aquela temperatura amena. Hoje na casa dos 20 graus aí, nesse horário, para você que está nos acompanhando. E foi realizada no último fim de semana a 21ª edição da FESPEM, a Festa do Peixe de Mariano Moro, que celebrou os 56 anos de emancipação política e administrativa do município. Um espetáculo de sabores. Assim podemos definir a 21ª edição da Festa do Peixe de Mariano Moro, que aconteceu no último sábado. Com muito carinho e aconchego, o público presente foi recepcionado pelo Executivo Municipal, organizadores e a corte. Essa é a 21ª edição da FESPEM, aqui de Mariano Moro, onde a gente comemora os 56 anos de emancipação no município. E no evento de hoje, a gente preparou 850 quilos de peixes. E a gente gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que se fizeram presente, em especial ao pessoal que preparou o evento. Logo em seguida, foi a vez das autoridades se pronunciarem e dar as boas-vindas a quem compareceu na FESPEM. Uma festa regional, uma festa maravilhosa. É grato voltar dois anos depois da pandemia, uma pandemia terrível que matou muita gente. Estamos aqui hoje celebrando esse dia e graças a Deus ser unidos com pessoas maravilhosas, maravilhosas da região, lideranças regionais. Quero agradecer a todo esse público maravilhoso que participou hoje de noite aqui com nós. Agradecer aos funcionários, agradecer às pessoas que trabalhavam, que fizeram todo esse trabalho durante... Desde o prefeito falou da sexta-feira, na verdade foi na quinta-retada que já começaram a trabalhar. Então é um momento de honra, a gente fica gratificante. E agradecer por eles, por tudo que agradeceu, não foi nem o prefeito, não foi nem o vice, mas assim, nas mãos deles. O que aconteceu foi tudo por eles, por nossos funcionários, para as pessoas que trabalharam aí nesse dia. Após os pronunciamentos, chegou a hora mais esperada da noite, o jantar, que neste ano disponibilizou no buffet mais de 700 quilos de peixe. Os participantes se deliciaram com mais de sete sabores inigualáveis que só a FESPEN proporciona. Muito bom poder estar aqui, prefeito Irineu, sempre acolhendo a todos. E Mariano Moro mostrando o quanto Mariano Moro é bela, é maravilhosa. E tem dois administradores que se preocupam com a comunidade. Em nome da Amal, nós queremos desejar os parabéns, 56 anos de história de Mariano Moro. É uma tradição, aliás, parada obrigatória, né, que a gente tem que vir para cá. Pela sua dimensão, pela variedade, pelo histórico, um evento consolidado. Dá para ver o número de pessoas, os trabalhadores que estão aí, as pessoas do Rio Grande vêm aqui, não é só do Alto Uruguai. Um momento de alegria, né, 56 anos de Mariano Moro, voltar para a FESPEN, essa festa maravilhosa, uma das melhores festas do Alto Uruguai, né, que valoriza um produto aqui também do Rio Uruguai, né, que são os peixes, né, e com certeza é um jantar muito bom. É muito importante essa retomada, né, depois de dois anos de pandemia. Então, eu acho que é uma bonita festa, muito bem organizada, ingressos limitados, então, eu sei que até sofreram muito por falta de ingresso, então, isso é muito bem. FESPEN realmente é diferenciado. Então, deixar aqui nossa gratidão, nosso abraço aos munícipes de Mariano Moro, ao prefeito Irineu, ao vice Quinquinha, que realmente está sendo um belo espetáculo. Aqui vinha na primeira festa do peixe aqui em Mariano Moro, né, era 70, 80 pessoas só, né. Então, agora, como prefeito de Itatiba do Sul, devolver também a visita, né, do prefeito, do vice-prefeito, que foram visitar também nosso município, nos 57 anos, e que é bom vir aqui em Mariano Moro, comemorar junto com esse povo aqui os 56 anos do município de Mariano Moro, né. Nós, claro, quanto prefeitos, quando pudemos, a gente procura da melhor maneira possível estar participando, como hoje estamos aqui em Mariano Moro, nessa festa tradicional, nessa cidade bonita, uma cidade que nós gostamos de vir, e, claro, o prefeito Irineu e toda a sua equipe está de parabéns, porque é importante voltar, socializar, reunir a comunidade e ver como todo mundo aqui está contente. Nós estamos aqui participando das atividades do 56º aniversário de Mariano Moro, participando aqui da festa do peixe e trazendo aqui boas notícias para essa comunidade. Nós temos comprometimento com essa região, é uma região importante, estratégica, o município, celebrando a sua emancipação, 56 anos, realizando a festa do peixe, motivo dessa comunidade para celebração. Após o jantar, o grupo Sua Alegria garantiu a animação da noite, envolvendo muitos casais que dançaram, garantindo calor humano no encerramento, em mais um grande evento em Mariano Moro. Para nós, corte de Mariano Moro, é um imenso prazer estar aqui, mais um ano representando o nosso querido município, em comemoração aos 56 anos de emancipação. E é uma alegria, não é meninas? Estar aqui sempre representando, acolhendo todo mundo, é uma imensa, imensa alegria. E a gente fala agora pra você de segurança pública. Um carro com placas aqui de Erechim e quatro ocupantes foi parado em uma blitz da Polícia Rodoviária Militar de Santa Catarina. Dentro dele, os policiais descobriram mais de 3 mil reais em produtos contrabandeados da Argentina. Dessas quatro pessoas, três delas já haviam sido detidas pelo crime de descaminho. Vamos acompanhar na reportagem. A Polícia Rodoviária Militar de Santa Catarina apreendeu, nesta segunda-feira, cerca de 3.300 reais de produtos irregulares vindos da Argentina. Os objetos estavam em um veículo com placas de Erechim. Conforme os policiais, o veículo foi abordado na SC-160, em Campo Herê, no oeste catarinense, pouco antes do meio-dia. No carro, modelo Fiat Palio, estavam quatro pessoas, sendo que três já tinham passagens pelo mesmo crime de descaminho. As pessoas foram levadas para a delegacia e, após prestarem depoimento, foram liberadas. A mercadoria foi apreendida. A gente vai para o site do Jornal Bom Dia, porque suspeitos de participarem de um roubo a carro forte foram presos em uma mega operação e que aconteceu aí em Getúlio Vargas, nesta madrugada. Quatro pessoas suspeitas de participarem de um roubo a um carro forte no município de Guaíba, em dezembro do ano passado, foram presas na manhã desta quarta-feira em Getúlio Vargas, aqui no norte do estado. Na data do crime, bandidos usando roupas táticas de uso de forças de segurança pública, em especial com identificação da polícia civil e tripulando uma viatura caracterizada com insígnios da polícia civil gaúcha, além de usando fuzis e pistolas, subtraíram mais de R$ 4.350.000,00 de um carro forte. Os vigilantes foram abordados pelos indivíduos que se identificaram como policiais civis e, sob o pretexto de que outros funcionários estavam sequestrados, anunciaram o roubo. Houve perseguição e confronto e, na ilha do Pavão, os policiais prenderam dois dos envolvidos. Outros dois morreram durante uma troca de tiro. Quase todo o dinheiro roubado foi recuperado pela polícia. Em Getúlio Vargas, a investigação foi acompanhada pelo DEIC e apontou que o núcleo da quadrilha responsável pela aquisição e a disponibilização das armas de fogo era composto por pessoas naturalmente vinculadas à cidade de Getúlio Vargas. Em 10 de janeiro deste ano, mediante a um empenho de diversas instituições, da Polícia Civil, Brigada Militar e outros setores, foi possível localizar e aprender um fuzil, modelo Imbel, calibre 762-51, utilizado pelos autores do roubo. Conforme a Polícia Civil, as investigações apontaram que a arma de fogo era de propriedade de um morador de Getúlio Vargas, tendo ele adquirido não somente ela, mas ao menos outras três pistolas por meio de um certificado de um colecionador e de um atirador expedido pelo Exército Brasileiro meses antes. A referida pessoa, um homem foi preso temporariamente no dia 4 de fevereiro, já estando em liberdade. São três homens e uma mulher presos. Também foram cumpridos dez mandatos de busca e apreensão. A operação contou com agentes da Polícia Civil de Getúlio Vargas e de toda a região da 11ª Delegacia de Polícia Civil do interior, que tem sede aqui em Erechim, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais. Anteriormente, a polícia já havia cumprido outros cinco mandatos de busca e apreensão em lojas, clubes de tiro e residências em cidades aqui no norte do Gaúcho, com o apoio do Exército e das delegacias de Getúlio Vargas, Erechim e Passo Fundo, bem como um mandato de prisão temporário ao proprietário do registro de um fuzil em Bel 762. A operação Pavão cumpriu ao todo 64 ordens judiciais, sendo dois mandatos de prisão preventiva e sete prisões temporárias. 55 buscas e apreensão foram realizadas nas cidades de Porto Alegre, Getúlio Vargas, Bento Gonçalves, São Gabriel, Capão da Canoa e São Paulo, capital. Até o momento, seis pessoas já foram presas nessa operação. Olha as imagens impressionantes desse caso de Getúlio Vargas. Mas, né, pensa aí, né, que pertinho da gente, ladrões, criminosos, assaltantes de carro forte, né, que é realmente uma quadrilha perigosíssima. E agora a gente vai falar pra você que a Brigada Militar recuperou uma motocicleta e prendeu o autor do furto em Machadinho. Foi na tarde dessa terça-feira quando a Brigada Militar recebeu a comunicação de uma ocorrência de furto a uma motocicleta lá na cidade de Machadinho. Diante da informação, toda a Brigada Militar da região foi acionada e policiais militares de São José do Ouro e Cacique Doble passaram a fazer buscas, encontrando a motocicleta na rodovia entre Machadinho e São José do Ouro. De imediato, eles abordaram aí o autor do crime, que é um homem de 21 anos, natural de pai e filho. Ele foi preso, levado ao presídio de Lagoa Vermelha, onde ficará agora à disposição da justiça. E um caminhão tombou sobre uma ponte no interior de Barracão. Esse caso aconteceu na noite de ontem, terça-feira, na RC 343, próxima à ponte de Rio Marmeleiro, em Barracão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor estava sozinho e sofreu ferimentos leves. Ele teria perdido o controle da direção em uma curva e invadido uma lavoura antes de capotar. No caminhão foram registrados apenas danos materiais de média monta. Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um bilhado de confiança e qualidade que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, um local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, em Pérechim da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Você já sabe. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. E nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência eu volto com mais notícias aqui de Erechim e do Alto do Igaúcho. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, Jornal, TV, site digital e rádio. Acesse www.jornalbondia.com.br para escutar a nossa programação. 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 Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis. Descontos de até 50% em consultas. Valores diferenciados em internação hospitalar. Exames especializados e muito mais Pense no seu bem-estar, solicite informações Cartão Saúde Santa Mônica Benefícios para toda a família Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias Obrigado pelo carinho da sua audiência E agora nós vamos acompanhar mais uma matéria do especial Mês das Mães Conheça agora a história da Eve e da Sue Ellen O sentimento é de alegria e também de preocupação, né? Mas mais de alegria do que preocupação A gente ainda morava no interior A gente veio para a cidade, ela tinha 4 anos, né? Mas ainda eu consegui manter, sabe? O padrão do interior, tentando, né? Que sempre é mais fácil no interior, né? Não preciso trabalhar no momento, eu precisava trabalhar fora ou trabalhar na roça Daí eu tinha que deixar ela com a minha mãe Assim não, assim agora eu estou com ele, né? Eu desespero porque eu tinha problemas E daí eu não, supostamente eu não poderia ter mãe E daí quando eu descobri assim, foi tipo meio que um susto Foi desesperador, mas eu fiquei muito feliz Tanto que eu liguei para minha mãe chorando Foi um susto bom É, foi um susto bom, mas foi um susto Antigamente sem ter um filho eu não tinha, eu não tinha muito Eu posso dizer muito propósito, muita coisa Hoje é tudo Eu acho assim que foi a realização de um tipo de um sonho Eu tinha o sonho de ser mãe, achava que não podia Acabei conseguindo Então aquela frase que a gente, tipo, do amor da nossa vida Eu acredito que eu gerei o amor da minha vida para a minha vida Assim, é uma sensação incrível Acho que é, tipo, não desistir mesmo Porque a hora que foi para ser, vai ser E a maternidade, para mim, assim, não é, tipo Nos meus olhos, ela não é uma coisa A maternidade não é uma coisa maravilhosa Você vai enfrentar desafios, você vai ter noite sem dormir Você vai estar cansada, você vai estar exausta Mas é incrível, não tem sensação melhor Eu me sinto muito abençoada Porque eu posso contar com a minha mãe Eu posso contar com a minha avó E eu tento trazer um pouco do que eu vivi Tento educar ele conforme eu fui educada Eu acho que é, tipo, meio que um legado, sabe? Legal, né? Você pode acompanhar todas as matérias dos Mês das Mães No nosso canal do Facebook E também no YouTube E tvbondia.com Acessa lá Agora a gente vai mostrar para você Uma história de móveis rústicos Ele tem garantido espaço no mercado E conquistando a singularidade das peças Vamos ver a reportagem Mesmo que as novidades cerquem a indústria moveleira Com peças que apresentam designs sofisticados Os móveis rústicos têm espaço garantido no mercado São muitos modelos Na maioria das vezes até criativos Que cativam os amantes do estilo Eu comecei porque eu realizei a construção do quiosque Fui eu que fiz também E o pai tinha uma pipa ali no porão E ele não queria deixar cortar, né? Eu sempre gostei de trabalhar com madeira Eu tenho um irmão em Brasília Que ele faz móveis rústicos E sempre eu ia passear lá E ele me... Na verdade, de uma forma ou outra Olhando e fazendo Aprendi E meu pai saiu E eu peguei e cortei uma pipa do meu pai Até ele ficou bravo comigo Aí fiz o banco Deu certo Meus amigos começaram a vir aqui Amigos, colegas, parentes E o pessoal que vem nos visitar Aí viram o trabalho E daí começaram a pedir E eu comecei a fazer outras coisas, né? Tudo que eu via na internet Cassiano se alegra com o hobby Que acabou conquistando o coração de toda a região Deu certo, na verdade, né? E hoje, graças a Deus Trabalho só depois do horário de trabalho Depois das 5, sábado e domingo E não venço E são muitas variedades Eu já fiz mais de 30 e poucos móveis Assim, tipo, modelos, né? Em dois anos e meio de trabalho Eu já tenho 240 e poucas fotos Que eu já fiz de trabalho Desde... Desde um pingômetro De um porta-vinho De um jogo Já tenho 200 e poucos Só depois do horário de trabalho Na sábado e domingo Mesmo que o jovem não saiba executar o pedido Ele aceita E vai se aperfeiçoando Durante a confecção 90% é o que eu nunca fiz As pessoas pedem E eu digo que faço Nem que eu não sei Porque de uma forma ou outra Tu começa e no final dá tudo certo, né? E ele revela qual é o preferido do consumidor Esse banco de roda e carroça Tudo comecei com pipa Vendi umas 15, 20 pipas Depois fui pra essas mesas Aí, no final do ano Fiz uns 30 pingômetros Saiu Faz uns 4 meses Já fiz mais de 800 copos Conforme Cassiano Os móveis se destacam Principalmente por serem peças únicas Dois anos eu já repeti móveis Mas nunca fiz igual, né? E é tudo peça única Se tu fazer esse pingômetro De uma forma ou outra Sai diferente Se tu fazer isso aqui A madeira é diferente Nunca tem peça única Pode comprar um material Pra 10 bancos Mas nunca sai igual Legal, né? Vamos falar de esporte agora Pra você que tá acompanhando a gente A gente começa falando do Internacional Que goleou o 9 de outubro E está nas oitavas de final Da Sul-Americana O Inter goleou o 9 de outubro Por 5 a 1 Na noite de ontem No Beira Rio E garantiu a passagem Para as oitavas de final Da Copa Sul-Americana Primeiro colocado do Grupo E O time gaúcho Precisava da vitória Para não correr riscos Já que o Guairena Tinha a mesma pontuação Mas um gol a menos E enfrentaria o Independiente De Medellín Tendo possibilidade De ultrapassar o Colorado As informações completas do jogo E os detalhes Você acompanha no site JornalBondia.com.br Vou falar do Grêmio agora O Grêmio jogou ontem A Recopa Gaúcha E venceu o Glória de Vacaria Que é da divisão de acesso Do Campeonato Gaúcho Terceiro colocado A divisão de acesso Também com uma goleada Vamos dar uma olhada Nos destaques O Grêmio goleou o Glória Por 5 a 0 Na noite de ontem E conquistou pela terceira vez O título da Recopa O técnico Roger Machado Queria observar Novos jogadores Que estão sendo pouco utilizados No brasileiro da Série B O tricolor entrou em campo No estádio Alto Da Glória em Vacaria Com um time alternativo Que marcou a volta Do zagueiro Kahneman Aos gramados Após 167 dias Afastados Devido a uma cirurgia No quadril Os detalhes deste jogo Estão no site JornalBondia.com.br O Alan Dias Conta tudo lá Para você Vamos agora As informações Da previsão do tempo Oi gente Vamos conferir Como vai ficar A previsão do tempo Para a região do Alto Uruguai Gaúcho Nesta quarta-feira Será mais um dia De tempo firme Com o predomínio do sol Na maioria das cidades Bem aproveitável Para as atividades Do campo E também domésticas Na parte da tarde O clima vai ficar Um pouco mais aquecido Por causa Da massa de ar quente Que está atuando Na região sul do país A partir da quinta-feira O tempo já muda E a chuva pode aparecer Aqui na nossa região Mas por enquanto As temperaturas Continuam elevadas Vamos dar uma conferida Nos dados Em algumas cidades Aqui do norte Do Rio Grande do Sul Olha só Em Erechim A mínima será de 11 graus E a máxima chega a 23 A umidade do ar Ficará em torno de 33% E aí não há previsão de chuva Em Barão de Cotegipe A mínima será de 11 graus E a máxima de 24 A umidade do ar Ficará em torno de 29% E também não há previsão de chuva E no município de Marcelino Ramos A mínima será de 13 graus E a máxima passa dos 20 Chegando a 25 A umidade do ar Ficará em torno de 27% E não há previsão de chuva Nós lembramos a você Que mais atualizações Em relação à previsão do tempo Você acompanha no decorrer Da nossa programação Até lá Muito bem, meu amigo Muito bem, meu amigo Bom dia, notícias de hoje Fica por aqui Você pode rever Esses e outros programas No site www.tvbondia.com Tudo de bom pra você Tudo de especial A gente se encontra amanhã Com mais notícias Até lá